Fala galera, beleza? Rafael Torres na área de novo aí. Galera, eu tô fazendo dessa vez um vídeo, teste de agrupamento, tá? Eu selecionei alguns chumbinhos aqui, mas vai ser, cada vídeo vai ser um chumbo, pra não ficar uns vídeos muito longos, né? E pra ter mais assunto de vídeo também. O que que acontece? Hoje eu escolhi esse aqui, ó, é o Destroyer, né? Então hoje eu vou tá fazendo o teste de agrupamento com o Destroyer. Aí, de acordo com o tempo, tendo o tempo aqui, eu vou fazendo com esses outros aí, tá vendo? E vou até depois também fazer com chumbinhos inferiores, esses mais baratinhos aí, que a latinha custa aí de 10, 12 reais. Pra nós tá tendo um comparativo se vale a pena ou não, né? Esse chumbo aqui, galera, o Destroyer, já fiz ótimo desagrupamento com esse chumbo, na minha carabina. E até melhor que o JSB Exact, né? Muitos aí podem não acreditar, mas é verdade. Só que o que acontece? Cada dia é um dia, né? Às vezes fica melhor esse, às vezes fica melhor esse, é muito da gente também, né? Agrupamento é um trem complicado, né? Eu vou mostrar aí com qual carabina que vai ser e a distância, tá? Essa carabina, galera, é uma carabina de PCP que eu montei. É uma Bull Pup, né? O estilo dela ali não tá muito bem definido. Não é nem P10, nem P15, é aproximado uma da outra aí, né? Ela tá regulada pra 130 bar, né? Ela não vai conseguir focar, né? Onde o manuômetro frontal dela ali, ó, tá com quase 200, né? E ela tá regulada pra 130, 120 bar. Mais ou menos 120, 130. Dá essa variaçãozinha aí nela. Eu tô usando essa luneta aqui. É uma... É um Spike, né? SF 4,5, 18x44. Essa carabina não tem ferrulho aqui, ó. Porque o ferrulho dela é aqui nas anilhas, lateral. Depois eu dou mais detalhe da carabina aí. Vou ligar o cronógrafo, né? Pra ficar um teste mais completo. Mostrar a cronografia do chumbo. E o agrupamento, né? Lembrando pra vocês que é o 5.5, o destroy, tá? Então vamos lá. Ah, assim, esqueci de falar pra vocês, ó. A distância dá 28 metros exato. Desse ponto, ó. Né? Então daqui da carabina deve dar mais ou menos 27. Repara essa bagunça aí não, galera. Tem que tá meio... Tá meio feita. Mas é por aí mesmo. Talvez, galera, o primeiro disparo pegue um pouquinho fora. Porque aquela carabina ali, a reguladora dela não tá funcionando tão 100%. Às vezes o primeiro disparo passa um pouco dos 120 bar. Fica ali em torno de 140. Aí costuma dar uma uma variaçãozinha. Mas depois ela... Depois do primeiro disparo ela costuma estabilizar. Vão ser 5 disparos aí. E eu vou dar um também aqui nesse pontinho aqui do Amistel aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Tchau. 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 que o chumbinho tá pegando um pouco fora do ponto de impacto, né? Mas, enfim, é isso aí. Vou voltar lá. Vê se eu consigo filmar a cronografia dele, né? Ó. 250, primeiro. 247. 250. 250. 249. 250. 249. E acabou. A cronografia dele é em torno de 249, 250, né? E... Aproximadamente aí 120 bar de regulagem, né? Dá mais um pouco de detalhe da carabilha aqui. E é igual eu falei pra vocês aí, ó. O sistema de side lever dela é esse aqui, lateral, né? Ele arma aqui, dessa forma. Aí, ó. Aqui já armou, ó. Então, galera, até o próximo vídeo aí. O agrupamento não ficou dos melhores, né? Mas eu não tô aqui pra... É... Fazer o impossível, né? O apoio também não ajuda muito. Não ajuda muito, vocês tá vendo aí? Ele... É muito molengo, tá vendo? Mas foi isso aí que eu consegui fazer. Então, os próximos vídeos vão ser testados outros chumbo, né? Nós vamos ver quem é que vai se sair melhor. Já fiz o agrupamento bem melhor com esse chumbo. Do que esse de agora, né? Mas é igual eu falei pra vocês. Cada dia é um dia. E... E é por aí. Mas ficou bom, né? Se fosse uma tampinha de garrafa, teria acertado. Um abraço aí a todos, né? Até um... Um próximo vídeo aí dessa sequência, no caso, que vai ser... Olha esses chumboinhos aí. Um próximo vídeo.